Olá, amigos do YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nintendo Dreaming. Eu sou o Mauro Júnior e o vídeo de hoje é dia 24 de dezembro. Eu não vou falar nada aqui em específico, eu não vou rebater os rumores aí que tem a respeito do Nintendo Switch. Até porque eu tinha comentado em um vídeo anterior que eu não ia comentar mais sobre rumores, isso tá igual uma montanha russa, sobe e desce, vai pra cima, pra baixo, um pro lado, pro outro. E como a gente já tá em cima praticamente do anúncio do console, não tem mais porquê discutir esses rumores. É bom a gente esperar as informações oficiais que estão aí há menos de 20 dias do evento da Nintendo. Eu vi o rumor do AeroGamer, eu vi com muito cuidado, eu vi algumas inconsistências ali, mas também não quis comentar nada porque a AeroGamer tem uma certa credibilidade por ter vazado de fato a história do híbrido. Vi as comparações, vi a parte numérica técnica dele, tem algumas inconsistências como eu falei. Outra coisa, tem gente que tá pegando essas RAW Specs, um número bruto e tá fazendo comparações com outros consoles, desconsiderando toda a arquitetura moderna que o console usa. Então, eu vi o Yasuda, que é do Instituto de Pesquisa e Analista da Yasuda, é esse Yasuda. Eu vi ele comentando que o Switch roda 1080p no tablet, quando põe na TV ele vai pra 1440. Então, são todos rumores que vão pra cima e pra baixo, eu decidi não comentá-los em função daquilo que eu havia falado pra vocês. Eu não vou mais comentar rumor, até porque já tá em cima praticamente da apresentação da Nintendo e quando a gente vê o console, os jogos que serão apresentados, a gente vai ter uma ideia melhor do que o console é capaz. Na verdade, esse vídeo aqui é só pra agradecer aos inscritos, a todos que vêm acompanhando aí os nossos vídeos desde o começo, a galera que chegou mais tarde, pessoal aí que dá like, pessoal que comenta. Não dá pra falar o nome de todo mundo, apesar de que eu conheço a maioria dos inscritos ativos no canal, né? Aquela galera que comenta, aquela galera que debate, que discute dentro, nos comentários no vídeo. Então, eu queria agradecer a todos, queria desejar pra você e pra sua família um bom Natal, né? Curta com aquela pessoa que você ama, com a sua família, né? Agradeça pela vida, agradeça pela saúde, agradeça porque pra maioria de nós o problema, o único problema que temos é discutir se o console vai ser mais ou menos poderoso, né? Quer dizer, o único não, né? Mas é o problema mais, o dilema maior que a gente tem na vida, na maioria da nossa vida é esse. Graças a Deus, a maioria estamos com saúde, a gente vive num país livre, né? Não é como lá na Síria, não estão naqueles lugares que tem guerra e as crianças estão morrendo. Não, não, graças a Deus a gente vive uma condição bem melhor que aquelas pessoas. Então, vamos orar, pessoal que é cristão, que acredita em Deus, vamos agradecer que é importante e vamos esperar acabar essas festas de fim de ano aí pra gente retomar as atividades efetivas no canal. Semana que vem, depois do dia 25, lá pelo dia 27, 28, eu tô pensando em fazer uma live. É uma live e dá pra bater um papo legal no cara a cara. E a gente pode debater algumas dessas ideias aí que têm sido colocadas a respeito do Nintendo Switch. Então, esqueça rumores, esqueça essa história numérica, esqueça esses valores absolutos de hardware. E vamos esperar o evento no dia 12, dia 13 pra gente aqui, pra gente discutir com mais propriedade a respeito do Nintendo Switch. Então é isso, Feliz Natal a todos, pra você e sua família. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau. Tchau.